Alguém aí sabe me dizer, o que que é isso aqui? Isso aqui aconteceu ontem em uma cidade de madrugada. Eu fiz uma enquete no meu story ontem e a maioria das pessoas, 88%, nunca viu isso. Na verdade eu sei o que que é e eu vou explicar pra vocês. Isso aqui chama encomendação das almas. É um grupo de pessoas da igreja católica que sai toda essa época do ano de quaresma, os 40 dias de madrugada, rezando pelas almas que eles acreditam estar perdidas ou no purgatório. Um fato curioso é que eles se juntam na porta do cemitério e do cemitério eles saem andando pela cidade inteira e eles só rezam em encruzilhadas. Meu amigo nunca tinha visto isso, né, o Lucas? Eu levei ele pra ver, ele passou mal de medo. Tá ruim pra respirar. Lá não vem não, hein. Quando eu era criança, toda essa época do ano também, eu corria de madrugada pro quarto da minha mãe pra dormir com ela que eu cagava de medo também. Tem umas lendas também que eles falam que se eles estiverem passando na rua, você não pode olhar pra trás, senão você vê espírito. E eles também tocam um tipo de matraca que eu não sei o significado disso. E vocês, já viu isso também ou foi a primeira vez? Na cidade vocês também tem? Deixa aí nos comentários também se eu deixei de passar alguma informação. E aí